Bom dia ao Fenômeno Azul, bom dia ao torcedor azulino, bom dia ao técnico Mazola Júnior. Vamos começar a coletiva. Matheus, pode fazer a primeira pergunta. Bom dia, treinador. O Remo vai voltar a jogar depois de quatro meses. Eu queria saber o quanto o Remo vai vir diferente em relação ao último jogo diante do Independente pelo Campeonato Paraense. O que dá para projetar? Bom, primeiramente, é um prazer enorme voltar a falar com vocês, né? Estava tão bom, posso te falar a verdade. Estava ótimo, viu? Mas faz parte da nossa profissão, né? E outra coisa, pô, não precisa me chamar de treinador, não. Pode me chamar de Mazola. Mais simpático, né? O treinador fica muito, situação muito profissional, muito... Tá bom? É lógico que a gente espera que toda mudança seja para melhor, né? Apesar que, assim como todas as equipes do mundo tiveram dificuldade no retorno, né? Nos primeiros jogos, a gente está ciente disso, que pode acontecer, né? A equipe não se apresentar ainda na sua total forma, na sua total qualidade. Temos também muitas situações que aconteceram no mundo, na retomada em relação a lesões. Então, nós estamos preparando a equipe para que realmente o Remo consiga alcançar nesse ano, ou vamos dizer assim, nesse calendário, todos os seus objetivos, que não são fáceis, né? Mas a gente tem certeza que o Remo vem muito melhor depois dessa parada que aconteceu aí. Bom dia, Samara. Bom dia, Mazola. Mazola, para esse retorno aí, para essa reestreia, o que o Remo pode apresentar, tanto para o torcedor que está esperando esse espetáculo, no caso, né? A gente está em uma expectativa muito grande, né? É uma situação totalmente inédita para todos nós, né? Como... A gente está em uma expectativa muito grande da ausência do torcedor, né? Sabemos da importância e, principalmente, da influência que o torcedor do Remo tem na parte motivacional dos jogadores, né? E minha também. Mas a gente tem trabalhado, sim, uma equipa, um modelo de jogo que nós entendemos que será o ideal, com as variações que devemos ter também. E temos, a princípio, sim, uma equipe definida já para esse primeiro encontro. É a equipe que já está há mais tempo a trabalhar, que se apresentou no dia primeiro. E a base deve ser por aí. E continuar o trabalho, né? Com aqueles que chegaram um pouco mais tarde, aqueles que tiveram algum problema físico. Para que, na estreia da Série C, aí, sim, o grupo esteja todo preparado. Para que a gente possa começar também bem a Série C. Cacheado, pode fazer sua pergunta? Oi, Mazola. Tudo bem? Tudo bem, Samara? Todos os companheiros aí. Muito obrigado pela grande oportunidade. Mazola, eu sei que você está fazendo um trabalho minucioso. Todo cuidado é pouco. O torcedor do Fenômeno Azul está numa expectativa muito grande do trabalho que você faz, pelo conhecimento que você tem, trazendo jogadores pontuais para mudar o clube do Remo. Você indicou seis jogadores, vamos dizer, cinco já estão aqui, né, Mazola? Mazola, esses cinco jogadores, eles chegam para entrar no time ou você vai ficar analisando cada caso, hein, Mazola? Prazer enorme falar com você novamente, Cacheado. Eu sou meio contra essa situação, sabe? Eu já falei isso. Os jogadores que foram contratados e os jogadores que foram dispensados, tudo é parte de um planejamento, de um projeto que inclui o treinador, comissão técnica, inclui diretoria executiva, diretoria de futebol e até o próprio presidente. Aqui, a minha figura, aqui no clube do Remo, é muito mais de treinador do que propriamente de diretor ou do manager, certo? Os jogadores que foram contratados foram jogadores que, acima de tudo, encaixaram no perfil técnico e no perfil financeiro que o clube tem condições de cumprir, certo? E que a equipa estava precisando. Na parte de experiência, na parte de currículo, na parte de lastro, nós conseguimos, sim, montar um grupo muito próximo daquilo que a gente esperava. São jogadores, desculpa, são jogadores que estavam no radar do clube, foram jogadores que eu conheço, ou que trabalharam comigo, ou que trabalharam contra mim por muito tempo, né? E eu, sinceramente, estou muito satisfeito com o trabalho da diretoria de futebol, com o trabalho do Carlos Quila, nosso executivo, com a entrega e com a determinação do presidente Fábio Bentes em relação a toda essa situação. Não é fácil remodelar um plantel, ainda mais na situação de pandemia que nós estamos a viver, mas eu posso dizer que estou satisfeito com o que aconteceu aqui, em relação ao plantel de jogadores, ao grupo de trabalho. Tenho certeza que o que faltou no começo do ano, não faltará agora no restante da temporada. que é jogador experiente, jogador com lastro, e um grupo muito equilibrado. Aquela história dos 20 jogadores de linha, aquela história do trabalho especial e exclusivo para a garotada da base, certo? E mesmo com algumas situações que aconteceram que nós não conseguimos resolver, eu acho que no percentual de erros e acertos, de situações que nós conseguimos e que não conseguimos, eu acho que o percentual é muito bom e foi muito bem aceito por todos nós. Matheus? Mas, olha, em relação ao elenco do Remo, um aspecto que chamou muita atenção foi a quantidade de volantes, a quantidade de zagueiros. Eu queria saber como é que está sendo administrar esse novo elenco do Remo e de que forma ter essa quantidade de jogadores vai ser importante nessa retomada do futebol e a maratona de partidas que o Remo vai ter nessa reta final do Campeonato Paraense e o início da Série C. Durante esse período, praticamente um mês, né, Matheus, que eu cheguei a Belém, que começaram a retomar os treinamentos e que nós ainda tivemos aquisições de jogadores, né? Eu escutei muito essa situação aí em relação à quantidade de volantes que a gente tinha, que a quantidade de zagueiros que a gente contratou, enfim. Eu posso te afirmar que hoje nós temos 20 jogadores de linha. E outra coisa também que é bom a gente partir para um lado de evolução, né? Pós-2014, pós-7x1, bateu-se muito na tecla que os treinadores brasileiros estavam ultrapassados, que precisavam se reciclar. E eu, na minha humilde função, fui, voltei à sala de aula, voltei a estudar, fiz quatro módulos na CBF, licença A, dois módulos, licença A, pró, dois módulos. E, sinceramente, tudo que eu vi, novidade foi, única e exclusivamente, a nomenclatura. Então, essa história de volante passou a ser os médios, né? Haja visto a Alemanha campeã em 2014, jogava com três médios. E o meia, armador deles, jogava aberto pelo lado. Então, não citando a Alemanha em 2014 como exemplo, mas citando o futebol moderno. As formatações táticas, modernas. Vamos lá, eu não gosto muito disso, mas vamos falar de números. 4-1, 4-1, 4-2, 3-1, 4-3, 1-2, enfim. N situações, 3-4-3, 3-5-2, enfim, N situações táticas. Em que essa nomenclatura foi substituída. E eu não vejo nove volantes, como muita gente falou aí. Não vamos esquecer que Pingo, e Varley, e Laílson, caem dentro daqueles jogadores da base, que vão passar por um trabalho que tem que ser feito, que eles não fizeram na base. Não tiveram oportunidade de fazer na base. Certo? Nada contra os profissionais, atenção. Em relação a investimento, em relação ao tipo de trabalho que é feito na base, hoje no Brasil, nos grandes clubes que voltaram a ser produtores, nós estamos muito defasados nesse trabalho. E nós somos obrigados a fazer esse trabalho no profissional. Certo? A mesma situação dos zagueiros. O Kevin veio para recompor, para se recuperar, porque faz um ano que ele saiu do clube e não conseguiu jogar. Se lesionou, não conseguiu jogar. Entendeu? Então, em relação ao número de atletas para todas as posições, vocês podem ficar tranquilos que não saiu dos 20. Não saiu dos 20. Nós temos médios, nós temos médios ofensivos, nós temos atacantes, nós temos laterais, nós temos o retorno de um defensor que joga nas quatro posições da defesa. E eu queria deixar bem claro isso para o fenômeno azul. Certo? Que nós não fugimos em momento algum do planejamento que foi feito. O orçamento está sendo cumprido rigorosamente. E essa história de nove volantes, não sei quantos zagueiros, isso aí faz parte do mitê, da mídia, mas nós aqui dentro não pensamos assim. Mayara? Mas, olha, ainda falando do time, o torcedor, nós temos um compromisso também, como você falou, a imprensa, de informar sempre o trabalho que você vem fazendo desde o dia 1º, passado. Antes, você fez alguns comentários, porque o time não estava bem, não convenceu. Essa que é a grande realidade, né, Masola? Não convenceu aquele time. Hoje você, a gente vê naquilo que você vem treinando, tem o Dudu Mandai, que pretende fazer a sua estreia, depende de você. Tem o Júlio Ruas, que entra no meio, jogador de qualidade, canhoto. Tem o Zé Carlos, que a gente conhece, sabe. Tem também aí o Everton Silva. Com relação, o time para domingo, basicamente, é esse que você vem treinando? E se você puder falar aí a base que você já tem montada para domingo, nós te agradecemos também, Masola. Cachado, você sabe que a gente não tem não tem frescura, não tem nada disso, desconder nada, né, de situações, situação nenhuma. É que existem algumas situações pendentes ainda, não vamos esquecer que nós estamos há três dias ainda do jogo, né, teremos mais três treinamentos ainda antes do jogo. Então, para depois não falar que, tipo assim, que eu usei de alguma artimanha, que dei um time hoje e domingo entrou outro, eu gostaria de pedir autorização para você para não dar o time hoje, porque pode acontecer alguma mudança até domingo. Certo, Cachado? Peço a sua compreensão nesse sentido. Mas a gente está trabalhando um time já, desde a primeira semana que foi liberado os trabalhos com bola, a gente já está trabalhando um time numa estrutura e numa plataforma, estamos priorizando a parte física e principalmente aquele pessoal que está trabalhando conosco desde o dia primeiro, certo? Devemos manter uma plataforma com quatro médios, dois atacantes, devemos manter uma linha de quatro defensiva e a prioridade será nesses primeiros jogos muito mais pela parte física do que propriamente pela parte técnica e tática. Mayara? Mayara? Mas, olha, tem a pergunta do Abner Luiz aqui. Mas, olha, o Remem Grupo é mais forte que o time que você treinou antes da pandemia? Quem tinha mais condições de ganhar o campeonato? Aquele time que vinha evoluindo na sua mão ou onde hoje com os jogadores mais qualificados? Não, que é... No papel, no papel, o objetivo que nós queríamos em relação ao grupo de trabalho foi alcançado. Que é um time mais experiente, um time que vai sentir menos a pressão e a cobrança da torcida. É um time que tem mais lastro em relação a acessos, em relação a jogar em time grande e toda a pressão que envolve você trabalhar no Clube do Remo nesse momento de reestruturação em todos os aspectos do Clube do Remo e da necessidade vital para o clube o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Nessa situação eu acredito que o grupo do Remo vem muito mais forte. Agora, em relação ao Campeonato Paraense, se era aquele grupo ou se era esse grupo, eu não posso ter responsabilidade de fazer esse tipo de comparação e seria até uma falta de respeito muito grande para com o profissional e com os profissionais que começaram a temporada aqui. Futebol é dentro do campo. Muitas vezes a gente projeta uma situação fora do campo, está tudo muito lindo e chega no campo e ela não acontece. Então, vamos aguardar para que a gente possa confirmar essa melhora, esse upgrade no grupo dentro do campo. tem a pergunta também dos amigos da Rádio CBN. Chegou ao clube uma equipe já formada, tem uma vitória e dois empates. A paralisação do campeonato com a pandemia deu uma pré-temporada ao técnico. Esse tempo foi produtivo para você, para dar as características que você quer ao elenco do Remo? O que muda? Muda muita coisa. Vai mudar a nossa metodologia de trabalho, é totalmente diferente. nós estamos passando por uma situação totalmente atípica, num aspecto de um tempo tão grande assim de paralisação. Nós estamos passando por uma reforma do plantel acentuada e principalmente uma reforma de mentalidade aqui dentro do grupo de trabalho e do próprio clube. Então, todas essas situações somadas em relação ao tempo de trabalho, eu não posso falar que estou satisfeito, o ideal, os protocolos diziam em cinco semanas, a gente está numa situação que, para mim, há muitos anos, eu não tinha quatro semanas de pré-temporada também para iniciar numa competição. Nos últimos anos, eu tive 15 dias, ou melhor, 14 dias para colocar o time em campo. e agora, com esse problema da pandemia, nós já temos quatro semanas, e até a Série C serão cinco semanas. Então, toda essa situação aí, por ser tão inédita assim, nos cria uma incerteza muito grande de satisfação ou não, se foi ideal ou não. Tudo isso, volto a dizer, tudo isso, quem vai mostrar é o campo de jogo. Mas a Ana Maiara teve um probleminha na transmissão dela, ela mandou a pergunta aqui, treinos com máscara, jogos sem público, maratonas de partidas, competições com calendários reajustados, esse novo anormal te assusta? Assusta não, que eu já passei por causa de situações na minha vida que uma situação dessa, sinceramente, eu estou procurando encarar muito mais uma situação inédita do que uma situação temerosa. Não temo, não. Tenho muita confiança no nosso trabalho, de todos aqui no clube. Volto a dizer, a principal situação que eu encontrei aqui no clube do Remo, além do problema da imaturidade do grupo naqueles quesitos, experiência, lastro de acesso, enfim, foi o ambiente aqui dentro do clube e as situações que vinham de áreas de fora para cá. Isso a gente conseguiu mudar. O ambiente aqui dentro do clube do Remo hoje está um ambiente de vencedor e de time grande. Respira-se hoje aqui no clube do Remo muito otimismo, muita vibração positiva e um espírito de vencedor muito grande, de todos. Eu estou a falar do homem que trata a grama, a parte da secretaria, a parte do staff de suporte, cozinheira, aí nós vamos passar para a comissão técnica, vamos passar para os jogadores e vamos passar para a diretoria e até o presidente. isso que em nenhum momento me deu temor de nada nesse novo normal. E a vontade e a ansiedade que a bola já comece a rolar e que a gente comece a conseguir os resultados é muito maior do que qualquer sentimento de temor. Obrigada a todos os amigos da imprensa, obrigada ao Fenômeno Azul por acompanhar a coletiva, obrigada também ao Mazola Júnior, até a próxima.